E são cada vez mais os pais que optam por comprar os livros escolares através da internet. Só no mês a Livraria Virtual da Porto Editora registrou 5 mil pedidos. O processo é simples e permite ganhar tempo. Olha Mariana, os teus livros. Olha, educação visual tecnológica. Olha, tenho uma oferta de livros de rochas fósseis e minerais. A Mariana e a mãe conferem a entrega dos livros para o início do ano. Tal como aconteceu no ano passado, foram às compras à Livraria Virtual da Porto Editora. Ganham em tempo e poupam em deslocações. Hoje em dia nós temos o dia extremamente ocupado. E saímos de manhã cedo, chegámos à noite e assim não tive qualquer problema em andar à procura dos livros, de perder tempo e ver se os livros já chegaram, se não chegaram. Foi muito rápido. Pais muito ocupados, com pouco tempo para fazer as compras, mas com muita pressa para responderem à exigência das escolas. Este é o retrato dos clientes da WebBoom. É uma nova geração de pais que tem um estilo de vida próprio, mais atarefado, tem menos tempo para efetuar as compras na Livraria Tradicional. Já está mais hábil com a utilização de novas tecnologias. O processo é simples, basta ter um computador ligado à internet e depois de se registar procura o nome da escola do seu filho. Nós informamos quais são os títulos que foram adotados naquela escola para o ano em que estão e depois basta adicionar esses livros ao sexto e esperar tranquilamente em casa que os livros sejam entregues. Na sala da Porto Editora, os telefones não param de tocar, são as perguntas dos primeiros clientes da Livraria Virtual. Antes de finalizar mesmo o processo de compra, na parte final tem sempre a possibilidade de alterar a morada, o tipo de pagamento, o envio, tem sempre a possibilidade de fazer todas as alterações necessárias à encomenda. Este serviço já conta com seis anos e só num mês recebeu 5 mil encomendas. No segredo deste sucesso descobrimos que estão afinal os filhos e não os pais, afinal são eles que insistem em mostrar a vantagem de ficar em casa para ir às compras.